Música Eu não sou formato de ciência da computação, eu fiz física e tem muita gente que também não tem uma educação formal então essa palestra, ela é minha introdutória mas ela tenta entrar debaixo do que tem debaixo do capô pode usar listas e coisas do gênero, eu dei uma simplificada nela por causa do tempo e a primeira coisa que eu queria saber todo mundo está confortável com isso, todo mundo sabe o que quer dizer uma coisa OADN quem não sabe? tá OADN basicamente quer dizer a complexidade do seu algoritmo às vezes você tem uma coisa que fala assim para eu conseguir pegar esse elemento de uma lista, por exemplo me demora um minuto mas não importa o tamanho que eu tenho da lista ela muitas vezes é melhor do que uma coisa que demora para pegar um elemento da lista depende do tamanho da lista porque é muito mais fácil você crescer o seu a complexidade do algoritmo crescer muito mais do que a sua capacidade de computação você pode comprar um computador duas vezes mais rápido você pode comprar um computador quatro vezes mais rápido você pode comprar um computador mil e vinte e quatro vezes mais rápido certo? você pega uma coisa que sobe com N quadrado você passa de 10 você passa de 1 para 10 você está caindo nessa tá? é bem mais interessante mas a gente vai ter que pular isso por causa do tempo primeira criatura que a gente vai falar listas listas é o seguinte né a gente usa para tudo certo? o python do jeito que pro é até meio orientado a mais para regular expressions a gente usa inumeráveis e principalmente a lista em python e porque elas são legais tá? a gente criar uma lista do jeito mais simples possível tudo que eu estou falando aqui de lista também se aplica a tuplas tá? com exceção das operações de você alterar tuplas não são alteráveis mas vamos lá você cria uma lista? coisas maravilhosas que ela consegue fazer aumentar a lista é basicamente aqui como a escala tá minúscula por causa da resolução eu criei uma lista eu criei um mecanismo de teste que eu criava cinco mil listas de tamanho zero, por exemplo ia contabilizando o tempo que demorava pra inserir um valor novo nela até cinco mil elementos e eu fiz isso com cinco mil listas desculpa cinco mil elementos e o tempo médio o tempo padrão ele vai ao fundo constante em alguns pulos mas também em alguns valores específicos mas de uma forma geral você pode assumir que toda vez que você quer inserir alguma coisa numa lista o tempo é constante o áudio não quer dizer isso e não depende do tamanho da lista não depende de nada ele é um tempo constante assim como inserir coisas na lista tirar as coisas o final da lista também segue o tempo constante ou até remover o elemento dele parece que ele tá bem pior mas é só porque o tempo dele aqui tá 0,15 aqui tá 30 no máximo ele vai demorar em um caso duas vezes o tempo mínimo o tempo médio isso é legal mas você vai falar pô qualquer implementação você tem que fazer isso 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 aqui é mais legal ainda de novo parece que tá bem pior mas ele tá bem melhor aqui a gente tá de 0,14 a 26 quer dizer que ele não chega a dobrar o tempo você pegar um elemento no meio da lista de qualquer posição da lista ou atribuir um elemento pra uma posição intermediária da lista ou em qualquer posição da lista segue sempre ao mesmo tempo isso é muito legal porque a gente usa isso acontece porque a lista é modelada em cima do nosso modelo de RAM certo? você consegue endereçar qualquer pedaço da memória ao mesmo tempo e ela segue basicamente essa implementação no sentido de que como você tem um acesso assim como a memória é base 0 você segue um pedaço sequencial a lista faz isso com a gente ela não é a implementação de uma lista ligada o que ele faz quando você cria ela é ela cria um ela põe na memória uma estrutura que basicamente tem 20 bytes são cinco ponteiros são dois ponteiros pra classe um pro tamanho dela um pra onde ele tá alocando e pra posição basicamente ele prepara a festa mas na hora que você cria uma lista vazia ele ainda não colocou nenhum espaço pros dados dentro dela só quando você cria o primeiro elemento da lista que ele faz o resize disso e separa pra você espaço pra quatro elementos então quando você faz uma pan de qualquer coisa aí sim ele separou o espaço da memória com quatro elementos pôs o seu 1 no primeiro elemento pôs o ponteiro falando onde que tá essa estrutura da memória e fala que o len dela é 1 quando você insere próximo ele insere o próximo elemento e fala que o len dela é 2 pra saber qual pra onde ela vai como é esse prazo da memória é um pedaço contínuo e ele sabe exatamente quantos quantos bytes são basicamente quatro bytes pra você fazer cada alocação porque o 1 não fica guardado lá necessariamente ele fica apontando pra um um point pra um outro endereço de memória qualquer então ele consegue chegar em qualquer ponto da memória com uma conta de divisão ou uma conta de multiplicação facinha e falar esse cara tá aqui e ele consegue cair exatamente na memória e por isso que ele consegue ir em tempo constante aquelas variações aquelas variações que a gente viu aqui no leino na pedra são quando toda vez que ele precisa aumentar o tamanho que ele tem na memória tanto que a gente tem mil testes aqui por exemplo em um caso se você for ver mais ou menos ele tá bem seguindo uma coisa que é o de n porque quando ele chega nesse ponto ele fala opa eu lotei aquele espaço de memória que eu tinha que eu tinha alocado realoco o novo normalmente quando é pequeno com quase o dobro tem uma sequência lá e daí eu recopio esses valores pra lá porque as coisas da memória são pra todos os efeitos imutáveis apesar dele transferir pra gente uma interface que é mutável então o que ele faz? quando ele chega em 4 ele coloca pra 8 e copia os 4 daquele anterior ele faz C6 e assim por diante só que assim por diante é bem esquisito ele vai pra 25, 35, 46 e 58 porque eu não sei eu aliás quem quiser dar uma olhada depois no resize da lista e refazer minhas contas à vontade porque eu fiz aqui e falei hã? eu fiz ficha de novo? tá os resizes estão extremos mas é basicamente isso que ele faz mesmo que não sejam esses valores mas os valores são típicos então por isso que a gente tem aqui o o aped efetivamente pra maioria dos casos ele é tempo constante pra gente é maravilhoso em pontos específicos ele vai demorar um tanto mas isso daqui na hora que você está inserindo muitos registros ou alguma coisa isso vai ser completamente amortizado pela constância do resto bom mas nem tudo são flores nas listas né? quando o que eu fiz uma métrica de quando você tira no final da lista porque quando você tira no final da lista é simplesmente você mantendo a mesma lista e você está tirando elementos e de vez em quando ele vai dar o resize pra menos mas quando você tira da frente da lista quando você tira o primeiro elemento da lista pra usar o que que ele tem que fazer? ele tem que fazer um shift de todos os elementos pro lado e isso ele não consegue fazer de ano o negócio já está alocado então esse cara cresce ele assim todo o que a gente vê ele fala que cresce com o de n ele cresce com um o de n sabe? não é tão bonito quanto um o de n mas ele cresce esse cara aqui se você tem que fazer muito disso e a ordem realmente não é importante pra você e você quer bater de teimosia na lista o que você pode fazer numa operação só mudar o primeiro elemento com o último você troca um elemento só e dá um pop no último daí você consegue manter o tempo constante bom outra atrativa se você quer realmente implementar isso a gente tem no collections o deck o deck ele é uma lista ligada dupla ele vai cada elemento tem sabe qual o próximo e sabe qual o anterior e ele tem um ponteiro pro início pro final da lista então ele é muito fácil tirar de trás tirar da frente também única coisa que daí quando você faz coisas como isso daqui no deck não fica em tempo constante porque pra chegar no quinto elemento ele tem que olhar o primeiro ah o primeiro aponta pro segundo ah o segundo aponta pro terceiro terceiro aponta pro quarto e assim por diante e isso sobe com a dn no deck então o deck é assim basicamente você continua usando listas por grande e grosso de tudo ou duplas e se você realmente precisa implementar uma fila que seja fifo daí você usa um deck ah isso as vezes acontece em algoritmos que você tem que realmente pegar na frente um dele não realmente o ordenado mas ordenado mas não recalculado toda vez é sempre o primeiro e assim por diante o deck tá lá pra isso bom montando as listas e esse é um dos grandes problemas da lista você testar se um elemento tá lá especialmente se o elemento não tá isso é um gráfico de adn bonitinho conforme cresce sua lista você saber se um elemento não está lá cresce com o tamanho da lista e cresce bastante ó aqui a gente tá aqui tá em baixo de escala mas ó aqui tá 0,0,0,2 e ali tá subindo até 10 quer dizer que subiu pelo menos ah cinco vezes pelo menos e isso a gente tá colocando cinco mil elementos as vezes você tem listas maiores então mas isso tem uma solução set e pra falar em set eu vou falar eu vou falar não de set mas de dicionários porque implementar os dicionários tem tanto a ver com o set eu já vou falar daqui a pouco bom todo mundo aqui é maravilhoso sabe assim que você cria um dicionário ou quem tá novo aqui é assim que você cria um dicionário e na segunda linha lá eu tô criando uma chave A e atribuindo o valor 1 a ela e como que isso funciona lá dentro como que isso entra dentro de parte do metal no C ou mesmo no Python e ele entra por causa de hashes hash é uma funçãozinha computing do Python você tira um hash de basicamente qualquer coisa números, letras e tudo mais e ele vai te dar um inteiro esse inteiro se você pegar o binário dele eu vou pegar o binário por um motivo o hash, qualquer função de hash ela é uma boa função de hash qualquer pequenas variações no que você tá rachando geram grandes variações no resultado final e essa faz isso o hash é usado porque a gente vai guardar as chaves acionárias numa hash table quando você cria o primeiro elemento ele cria uma uma hash table de 8 elementos toda vez que você lota ela ele multiplica por 4 o tamanho no Python até chegar a 50 casas quando ela ocupa 50 casas ele começa a dobrar o espaço de alocação bom o que que é uma hash table? o hash table são basicamente algumas colunas guardadas na estrutura de memória a primeira delas é uma posição e ela é uma posição binária tá? aqui a gente tem 8 elementos ela guarda o hash a chave e o valor o valor o valor é basicamente é um ponto de outra coisa porque você pode guardar com outra chave com outro valor você pode guardar qualquer coisa bom lembra que a gente tava fazendo aquele meu inserir o a igual a 1? então o que que ele faz? ele pega a chave A calcula o hash dela e pega o binário então ele pega os 3 últimos caracteres do hash binário no dígito e põe naquela posição na hash table então ele põe lá naquela posição ele põe o hash que ele calculou porque pra não ter que recalcular ele põe a chave um ponto de outra pra chave e um ponto de outra pro valor quando você vai pôr o eigen B basicamente é a mesma coisa cria um hash trunca os 3 últimos dígitos olha na tabela põe lá o C ó, mesma coisa certo? perfeito né? não tem problema nenhum não tem nada que mudar errado nisso bom o que acontece? bom e aqui que entra o assunto divertido de colisão de hash quando você pega um hash que o mesmo valor bate já estou usando lá o que que ele faz? ele usa um outro ele pega parte dos dígitos maiores do hash do binário e usa pra calcular uma chave secundária então ele vê por exemplo que o 011 está numa colisão de hash então ele pega e calcula e por exemplo um dos valores pode dar eu não fiz a conta geral tá? esse aqui é emulado mas acontece e ele joga numa outra posição esse aqui é um hash secundário o que isso quer dizer? na hora que você está inserido na maior parte das vezes vai ser uma operação de tempo constante porque ele vai chegar calcular o hash vai estar vazio vai pular as vezes ele vai calcular vai olhar no hash vai falar opa, tem alguém aqui e vai ter que recalcular tem alguém aqui e não sou eu vai ter que recalcular e chegar numa posição o que acontece é que essa posição pode estar lotada ele recalcula outro hash da seada e assim por diante e seria péssimo porque se você tem uma lista de 8 se você faz ela malvada você vai falar poxa, você pode ter um elemento que ele vai ter que fazer 8 interações pra chegar nele e aqui aqui o dicionário é um pouquinho diferente da lista porque você ter um dicionário estrutura de dicionário cheia na memória é uma coisa ruim porque colisões de hash vão atrasar esse programa então quando ele fica dois terços de completo ele expande e daí o que ele faz? ele aloca mais espaço de memória com quatro vezes o tamanho quer dizer que ele pega mais dois bits e pega cada um daqueles 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 elementos que estão lá põe na nova tabela quer dizer coisas que estavam com com colisão de hash como esses dois caras aqui com o o C ele provavelmente não está com colisão nesses dois dígitos então essa colisão já deixa de existir na hora que ele expande e e daí ele expande e daí ele é reordenado então cada vez que você tem cara na expansão ele fica um pouco mais lento porque tem que realocar mas no uso normal no uso médio ele consegue se manter com com um tempo constante pra você pegar uma chave e verificar se uma chave está lá porque verificar se uma chave está lá é a mesma coisa eu falo eu tenho o E aqui simples eu pego o E racheio e falo tem alguns casos que pode acontecer eu falo o E racheio e falo putz deu um ah não tem nada esse E não está na minha chave e uma peça de tempo constante eu consegui ver se o elemento está lá ou não o que na lista pra gente demorava o número de elementos que você tinha lá não depende só da calcula do hash com tempo constante e dá uma olhada às vezes o que pode acontecer é ele bater no lugar que já tem alguém ele fala assim ou o E calculou por exemplo pra esse cara ele fala o seguinte o que ele faz? primeiro ele compara o hash os hash são iguais? não então ele fala opa deixa eu tentar calcular o hash secundário do E ele fala opa caiu no espaço vazio ou pode estar caindo no outro espaço calcula o hash caiu no outro espaço depois caiu no espaço vazio na hora que ele bateu no espaço vazio ele sabe com certeza que não está lá o elemento que ele está querendo não é um tempo é um tempo que varia um pouquinho constante mas nos testes inclusive essa aqui veio uma parte desse talk veio de um talk da PyCon de 2010 e o cara analisou uns acho que 6 mil elementos o pior caso tinha um cara que batia 16 vezes mas via de regra por causa dessa expansão do 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 da hash table ele tenta garantir que você tenha poucas colisões bom então saber se o elemento está lá ou não é fácil agora tem um negócio né a gente tem colisões de hash se você pegar um inteiro e pedir um hash inteiro no Python aí você vai ver que ele deva devolver o mesmo inteiro então se eu pedir por exemplo o hash de 13 bilhões de carambola ele vai falar opa os dois hashs são iguais é o mesmo elemento? não se os dois hashs são iguais o que que ele faz? ele verifica a chave ele vê lá 13 mil tal 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 13 bilhões tal 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 é igual a j? não então não é daí ele continua procurando os outros elementos do hash então isso daqui garante pra gente procure em tempo constante não achar o cara em tempo constante porque no pior dos casos de uma lista é quando o elemento não está lá você não tem como saber que ele não está lá só não olhar contra os elementos e no fundo set são ah ah deixa eu falar isso aqui que eu falo o que acontece outra consequência ah dele dessas colisões é que a ordem do sonário a ordem que ele vai te retornar quando você pedir quando você pedir impresso ele vai depender da ordem que você criou as coisas nele porque a gente o que a gente tem aqui ah ah são rápidas essas ah a gente tem uma colisão aqui com B e C se eu queria um dicionário com A B e J o J colidiu com B então ele vai devolver pra você e isso é um negócio a gente vive falando que dicionários a gente não pode confiar na ordem deles a ordem deles é a ordem do hash table foi a ordem que eles foram inseridos aqui é essa a ordem que eles dão por isso que a ordem do dicionário é tão esquisita se você insere o B antes do J o J colidiu com B e o J vai ser relocado se você insere o B antes do J se você insere o B o J colide se você insere o J primeiro o B colide e o B que vai ser relocado não necessariamente pra disposição pode ser pra outra mas a ordem vai definir da ordem que você criou os elementos que você inseriu no dicionário mas felizmente o Python resolve isso pra gente se eu crie um dicionário com AJB e ABJ as duas representações deles variam certo? por causa dessa colisão mas quando você testa se eles são os mesmos o teste de igualdade garante pra você que mesmo que eles tenham ordens diferentes e hashtags completamente diferentes eles são os mesmos dicionários esse é um vídeo que parte dessa parte dos dicionários foi falado lá vale a pena dar uma olhada ele é até com 2010 tá no DripTV acho que tá até no YouTube chama de MyDictionary e os sets basicamente são dicionários sem valor ele tem uma coluna a menos na tabela então aqui a gente testando se o full tá em S pro 1 pro DZR 5000 e aqui a gente tá de novo no tempo constante e eu vou falar isso bem rápido esse outro problema que é o seguinte como que a gente representa algumas estruturas que a gente encontra por aí coisas assim ou assim em Python se tem umas bibliotecas com um network X e tudo mais que fazem isso mas se você tá querendo só um pouquinho mais para a raiz tem duas implementações que são boas uma é essa é basicamente você cria eu vou usar de contar depois você cria uma tabela com ligações isso aqui basicamente é uma representação disso certo? não desse desse se ele fosse uma representação do outro que é não direcionado basicamente ele seria espelhado pra cá e você consegue testar facilmente se o elemento se o elemento A e B estão ligados e se você testar por exemplo o B com o A ele saberia que não e a outra forma é você usar sets dessa forma você criar um dicionário de sets então você sabe que o elemento A tá ligado com o BC o B tá ligado com o C e assim por diante e esse aqui veio do 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 capítulo do do Guido que tem online inclusive dá pra procurar que ele fala disso se você tá mexendo com pesos você transforma o dicionário o set num dicionário que é basicamente tão difícil quanto fica descrédito das fotos e é isso Lucas Perguntas? Perguntas? Eu vou ter uma preocupação aqui a pregradação pra Bélia pela Weagle que eu acho do caramba Eu queria saber uma fonte de documentação Como é que você Começou a estudar isso Pode ser oficial ou não oficial Se chegou a ele lá e implementação Então Em parte O que me motivou a ver Foi esse talk do My Dictionary Que ele é Um talk maravilhoso Só que daí eu falei assim Ok, beleza, se o My Dictionary funciona Como é que o My Dictionary funciona E eu gosto de entender Como as coisas estão funcionando Então eu fui atrás de listas Decs, etc Às vezes você tem uma implementação ou outra Que você precisa adivinhar E daí você vai E no fundo Você pode fazer qualquer coisa sua Agir como um dicionário Um elemento seu Uma classe sua que você fez Você consegue agir como um dicionário Se você Implementar O método hash E o método Equality Porque são as duas coisas Que ele vai testar quando estiver lá Então você pode cachear Porque assim O que acontece O hash não vai deixar você tirar A hash de uma coisa Mudável Certo? Você não precisa tirar o hash de uma lista Por exemplo Por isso que você não pode usar listas como chaves O que você faz Se você quer essa classe Que faça isso Se você está confiando nela Simplesmente esses dois métodos Ele consegue cachear também Ele consegue Pôr no dicionário com chave Então é basicamente olhar A parte de listas Eu tive que rastejar no C mesmo Para dar uma olhada Tanto que você para Se fala Ok Tá E ter as contas Que se fala assim Tipo Contas Não tanto Vai para tanto Mas é isso Em parte Vindo nisso Em parte Eu estou olhando para o baixo E a parte Das estruturas de dados É por aí Tem um livro muito bom De algoritmos para Python Chamado Clipticamente como Algoritmos em Python Em inglês Mas ele é Ele é bom e divertido Testamento Tem mais algumas coisas assim Lá no fundo Olá Eu queria que você voltasse Naquele slide Do Boto Tá bom Eu só não entendi Como é que Na tabela resta Do dicionário Você continua Tendo tempo Constante Na hora Que você tem Você vai incluir Um novo Um novo hash lá Porque Se a Se a Se a Se a Hashtag O cresce Como é que A gente procura Ela não aumenta Com o tamanho Da Não Porque é o seguinte Quando a Hashtag O cresce Ele basicamente Está pegando mais Dígitos Pouco significativos Do Do seu Do seu Hash Então você vai Vamos pegar Você tem uma tabela De 10 mil Certo Provavelmente Vamos pegar uma tabela De No fundo Os hashes Eles dão Um binário De 32 bits Tá Então esse vai ser O nosso limite máximo A princípio Você está com Uma tabela Com 1024 passos Tá Porque a gente está Dez bits Que a gente está olhando Você Hacheia essa coisa E você só olha Os últimos Dez bits Olhar Olhar esses últimos Dez bits E navegar Até lá Ela é uma estrutura De memória Você pode fazer conta Você fala assim Se eu estou com os dez bits Aqui Dá sete Eu sei qual a posição inicial Eu sei quanto Ocupa cada um Eu falo aqui Anto sete Vezes o tamanho Disso Beleza Porque ele não está guardando Como ele guarda O ponteiro Para o elemento Esses tamanhos São todos constantes Quatro bytes Aqui Quatro bytes Aqui Ele tem mais uma Tabelinha no meio Que eu passei batido Mas ele tem mais uma coluna Mas basicamente é isso Tem uma variação pequena Se você normaliza ele Para a quantidade de elementos Que você tem E tudo mais Você não chega a ter um caso Numa específica Que você tem o dobro Das quantidades Pessoal Eu sei que o assunto É extremamente interessante E quero pedir perdão Mas a gente vai ter que seguir Porque nós estamos Quase meia hora Atrasados O Adriano vai estar aí Podem responder as perguntas Eu sei que pelo menos Umas três ou quatro perguntas Eu mesmo tenho algumas Para fazer Mas a gente precisa seguir Ok? Tudo bem? Então a nossa próxima palestra É tudo o que você sempre disse Bom, uma salva de palmas Para o Adriano Para a gente